Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil. No dia 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data foi criada pela Organização Internacional do Trabalho, que desde 2002 convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos a se mobilizarem contra o trabalho infantil. No Brasil, cerca de 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos são exploradas, de acordo com dados do IBGE. E para falar mais sobre o assunto, nós temos como convidadas uma das gestoras regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, a juíza Carla Iassi, e também a secretária adjunta da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, Patrícia Studart. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Apesar da tendência de redução do trabalho infantil registrada em todos os estados brasileiros, os números ainda são bastante elevados. São 2,7 milhões de crianças entre 5 e 17 anos que ainda estão em situação de trabalho no Brasil, mesmo a Constituição e outras legislações proibindo a prática. O Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil é vinculado ao Tribunal Superior do Trabalho e visa conscientizar a sociedade sobre os malefícios do trabalho precoce. Muitas pessoas ainda não compreendem que o trabalho precoce pode trazer prejuízos para a articulação, para o crescimento, para o desenvolvimento físico e motor das crianças. Então nós fazemos todo um trabalho voltado para essa conscientização. O número de crianças no trabalho tem diminuído, mas é importante perceber que 2 milhões ainda é muito. Imaginarmos que mais de 2 milhões de crianças e adolescentes estão num trabalho irregular é algo muito grave e é danoso para a própria economia e para a própria sociedade. Então nós temos desenvolvido algumas atividades, como por exemplo a Semana Nacional de Aprendizagem, que faz uma diferença entre o que é trabalho infantil e o que é aprendizagem, porque a aprendizagem é permitida pela nossa Constituição a partir de 14 anos. Então ao invés de ir para o trabalho infantil, desenvolver nas empresas e junto com a sociedade um trabalho de aprendizagem desses jovens. Eu acho que o Ceará tem feito um trabalho importante, principalmente no aspecto da educação, porque nós temos que pensar que trabalho infantil tem muito a ver com a falta de educação, com a criança fora da escola. À medida que se desenvolvem boas escolas e com qualidade, isso também repercute no combate ao trabalho infantil. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Este ano a campanha possui uma mensagem clara, respaldada por uma chamada que incentiva a reflexão e ajuda nas denúncias. No Brasil, cerca de 2 milhões e 700 mil crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Diz que sem. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Patrícia, nos últimos anos, vêm sendo realizadas várias campanhas voltadas para o combate ao trabalho infantil. Como é que está a situação hoje, no ano de 2018? Nós observamos que no ano de 2018, houve um crescente número dessas crianças e adolescentes nesse trabalho infantil. E aí nós podemos observar, nos sinais do nosso município de Fortaleza, o número de crianças que ainda frequentam como pedintes, como limpando vidros de carro. Isso se dá pela crise que nós passamos de 2017 para 2018, um desmonte da questão da assistência social a nível federal, que isso vem desencadeando também a nível municipal. A questão dos repasses financeiros, muitos atrasos. Apesar de todo o nosso prefeito ter toda essa visão de estar investindo em escola de tempo integral, de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, para resgatar essa criança que hoje está na rua, para dentro das escolas, que é para onde elas devem estar, que é a educação de tempo integral, nós ainda observamos muitas crianças que precisam estar nos sinais, segundo as famílias, por conta do sustento familiar. Apesar de nós estarmos com a equipe de abordagem social, seja pela Fundação da Criança, da FUNCIS, seja pelos nossos Centros de Referência Especializados de Assistência Social dos CREAS, nós ainda observamos um crescente número de mães com crianças, principalmente de colo, nos sinais de Fortaleza. Então, até desde bebezinhas elas estão sendo usadas para isso. Hoje, principalmente, aqui no próprio TRT, todos os anos são realizadas campanhas, né, doutora Carla? Então, me fala um pouquinho desse ano, qual é que vai ser o foco, de que maneira vai ser abordado esse tema do trabalho infantil? Tivemos recentemente uma reunião dos gestores regionais em Brasília, com os gestores nacionais, já com direcionamento para as ações de 2018, com esclarecimento sobre financiamento, e a primeira ação imediatamente será essa campanha publicitária a ser lançada nesse período do dia 12 de junho, que chama Não Leve na Brincadeira, que o objetivo é veicular através dos meios de comunicação, mídias de vídeos pequenos, vídeos um pouco maiores, porque tudo depende da adesão, né, da imprensa local, que esse é o objetivo dos gestores, de buscar adesão no sentido de veicular gratuitamente essa publicidade que envolve cenas de ambiente de trabalho, por exemplo, o local de alimentação de uma empresa. Então, aparecem, não aparecem artistas crianças, né, mas aparecem nessa simulação, são adultos, mas mostrando o momento em que a criança vai se alimentar junto com os adultos, ou ferramentas de trabalho já adaptadas, né, dando a entender que existem sim muitas crianças dentro do ambiente de fábricas, do ambiente de trabalho para adultos, que isso não é muito denunciado, então, inclusive, essa publicidade enfoca muito a denúncia através do Disque 100, né, e nesse ponto, inclusive, até o que a Patrícia falou sobre essa questão do trabalho nos sinais, é muito importante a gente destacar que muita gente não associa que isso é trabalho infantil, que isso é, muitas vezes, até as pessoas ajudam, compram ou dão algum dinheiro quando a criança faz um trabalho artístico ali, e as pessoas associam que estão fazendo algo de bom para aquela criança, para aquela família, quando, na verdade, a orientação é não compre, não auxilie, porque isso está catalogado pela Organização Internacional do Trabalho dentro das piores formas do trabalho infantil, porque a criança ali está exposta não só a agentes nocivos ambientais, como aliciamento pelo tráfico, pela prostituição, e aquele ser em desenvolvimento ali está exposto da pior forma possível. Então, a orientação é que não cumpre essa ideia de que isso é uma coisa boa, que a gente está fazendo uma coisa boa para a criança ao dar dinheiro naquele momento. Aqui em Fortaleza, além das crianças nos sinais, também é comum ainda encontrar crianças e adolescentes em fábricas trabalhando em situação irregular? Bom, esse dado não tem precisamente, porque não são os adolescentes que nós acompanhamos. Nós acompanhamos realmente, são aquelas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, em sinais, ou mesmo dentro da comunidade, no trabalho infantil da comunidade, muitas vezes, se vindo de babar dentro das casas e as pessoas acham que é normal, ou muitas vezes na questão da prostituição. A gente entende que é a porta de entrada para outros tipos de transgressões, seja ela na droga, na prostituição infantil. E nós também orientamos que essas crianças, elas devem ser encaminhadas para o nosso serviço de convivência, dentro dos nossos centros de referência da assistência social, que nós temos 27 no município de Fortaleza, em comunidades de vulnerabilidade. Então, nós estamos resgatando essas crianças, trabalhando com elas, fortalecendo essa família, para que ela também entenda que ela está prejudicando aquela criança, que aquela criança está dentro do tempo dela, ela tem que brincar, ela está no tempo de brincar, de aprender e de crescer. E que a fase, a partir dos 14 anos, ela entra no jovem aprendiz, com um trabalho mais direcionado para a faixa etária dela, a questão realmente do aprendizado, ao mundo do trabalho. Então, nós trabalhamos muito nessa linha. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho infantil. Doutora Carla, a gente falou no bloco anterior que em Fortaleza é muito comum a questão das crianças nas ruas, como pedintes, ou vendendo produtos, ou se apresentando de formas artísticas. Esses tipos de trabalho infantil, eles variam de acordo com região? Tem realmente regiões em que há a presença maior de crianças em fábricas? De que forma esse trabalho infantil vem se apresentando aqui no Brasil? O Nordeste todo tem em torno de pouco mais de 40% do trabalho infantil no Brasil e o restante pulverizado nas demais regiões. Tem regiões de grande produção agropecuária, por exemplo, que utilizam o trabalho infantil e nesse sentido também já tive contato com processos meus relativos a crianças trabalhando na agropecuária aqui no Ceará, inclusive crianças que acordavam quatro horas da manhã para ir trabalhar na lavoura, crianças que se acidentaram usando tratores. Agora tem um problema do trabalho infantil da subnotificação. O trabalho infantil acontece sem muitas denúncias. Nesse ponto, nós temos trabalhado muito nesse sentido camuflado. Pequenos comércios familiares também, pequenas empresas familiares têm a cultura desde cedo. Ah, porque é negócio da família, então você tem que ir trabalhar. E já aos dez anos está lá naquele pequeno comércio, naquela indústria, no artesanato também, que também está dentro das piores formas do trabalho infantil, o artesanato, pelos materiais que utilizam. com relação às estatísticas de doenças e mortes de criança. As estatísticas dizem que morrem por mês duas crianças no Brasil, vítimas do trabalho infantil. Mas essas estatísticas não são reais, porque quando uma criança é acidentada, a notificação que acontece é como se fosse um acidente doméstico. Não existe, inclusive, os direitos previdenciários, quando aquela criança sofre um acidente em razão de ser um trabalho ilícito e, por isso, camuflado. Aqui em Fortaleza, como acontece a partir da identificação dessas crianças, o que é feito? O primeiro momento é acionar o conselho tutelar. Nós trabalhamos muito em parceria com os conselheiros tutelares e essas crianças são alocadas na sua família. A gente faz a visita domiciliar. Após a visita domiciliar, se eles não estiverem inseridos em nenhum programa social, se insere essa família nos programas sociais, ver a questão do histórico escolar dessa criança, se ela está estudando, se ela não está. Então, a gente procura inserir essa família dentro de tudo que o município oferece. E aí ela fica sendo acompanhada pelos nossos CRES, pelos nossos CRAS, dependendo do tipo de trabalho infantil que é detectado naquele momento. Se existem ainda vínculos familiares, se não existe, ela é encaminhada para os acolhimentos institucionais existentes no município. E eu queria ressaltar que a campanha, por mais que seja dia 12 de junho, o dia alusivo ao combate ao trabalho infantil, mas a Prefeitura de Fortaleza ela trabalha o ano todo com essa política. Tanto nós trabalhamos com todos os foldings, com todo o material que é disponibilizado a nível federal, nós trabalhamos o ano todo dentro dos nossos serviços de convivência, as nossas crianças acompanhadas, hoje elas são muito mais esclarecidas do que é o trabalho infantil, mas infelizmente tem um número ainda significativo que nós não conseguimos alcançar. E aí eu trago também que as pessoas tenham a consciência de que na hora que ela dá o dinheiro ela não está dando para ajudar aquela criança, muito pelo contrário, ela está aliciando que aquela criança continue naquele sinal com o pedinte, ela continue ali vendendo aquele bombom, ela continue se apresentando artisticamente, então a gente tem que trabalhar ainda essa conscientização das pessoas da nossa comunidade. Quais são hoje as principais consequências, Patrícia, que vocês observam com relação a essas crianças que passam por esse período de trabalho infantil, o que acontece com elas no momento? Nós observamos que criança que não vive o seu momento de ser criança, que ela não brinca, ela se torna um adulto muito mais rebelde, ela se torna um adulto sem ter posicionamentos firmes, elas são adultos que não demoram em trabalho, nós já observamos isso, tem alguns estudiosos, eles já relatam que aquele adulto que ele trabalhou na infância, ele se torna um adulto não produtivo, por quê? Porque ele pulou etapas da sua vida, da sua infância, ele não viveu a infância, ele não teve o brincar, e é isso, nosso prefeito, Roberto Claudio, ele vem aí com o programa Cresça com seu filho, que é um programa do município de Fortaleza, onde a mãe é acompanhada junto com aquela criança, porque nós já observamos que os primeiros seis anos de vida são os seis anos fundamentais para a formação do caráter de cada pessoa, então a gente trabalha muito essa questão da proximidade, do fortalecimento de vínculos entre pais e filhos. Quanto mais cedo esse acompanhamento, ou até mesmo quanto mais cedo tirar essa criança dessa situação, melhor, não é isso? Exatamente. Hoje são quantas crianças atendidas por vocês, Patrícia? Nós temos hoje, nos nossos serviços de convivência, mais de 3 mil crianças sendo atendidas nos 27 equipamentos e nas conveniadas, que são ONGs, que estão dentro das comunidades e que também fazem esse trabalho com as crianças e adolescentes, tendo um cofinanciamento do governo municipal. Nós também temos as nossas unidades de acolhimento institucionais, hoje nós temos 240 crianças crianças acolhidas, crianças e adolescentes e que também foram vítimas de trabalho infantil ou de exploração sexual e que hoje estão sob a tutela do Estado aguardando a decisão judicial de adoção. Doutora Carla, quais são hoje as piores formas de trabalho? Para que fique claro, como é que a gente pode caracterizar esse trabalho infantil e as piores formas? As piores formas de trabalho infantil foram catalogadas através da Convenção 182 da OIT. Estão relacionadas ao trabalho escravo, ao trabalho da criança exposto ao ar livre, trabalho com materiais ilícitos como tráfico de drogas, com objeto ilícito, prostituição. E isso é interessante que o trabalho doméstico também está listado entre as piores formas do trabalho infantil, porque o trabalho doméstico, a criança, como um ser em desenvolvimento, ela está exposta naquele ambiente a situações, inclusive, até de uma possível agressão sexual, porque a maior parte das crianças no trabalho doméstico são meninas. E acontece muito de gravidez precoce, problemas ergonômicos também, porque é um trabalho braçal. E ali a gente está falando de um ser humano que ainda está se desenvolvendo, inclusive fisicamente. Então, ela pega um peso maior do que a sua capacidade física, faz muito esforço repetitivo. Isso gera problemas também de evasão escolar, porque a criança está o tempo todo cansada por causa desse trabalho ou por conviver com muitos adultos também. Ela tem isolamento com relação às demais crianças na escola, porque ela não tem essa realidade de brincar do que as outras crianças vivem. Então, gera uma série de sequelas, tanto físicas quanto psicológicas para a criança. Inclusive, muitos dados mostram as pesquisas que a OIT realizou que crianças que cumprem medidas socioeducativas foram vítimas do trabalho infantil. E também muitas vítimas de trabalho escravo, quando resgatados, relatam que foram vítimas de trabalho infantil, porque não teve na infância a oportunidade de desenvolver a autoestima que vem da proteção familiar, senso crítico. É uma mão de obra barata, é uma mão de obra dócil e facilmente manipulável. Então, eles crescem sem essas características de se defender. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o trabalho infantil. Doutora Carla, de que forma hoje as pessoas podem denunciar a partir do momento que elas identificam ali uma situação de trabalho infantil? Existem sites, inclusive sites dos próprios tribunais, do TST, Tribunal Regional, em que pode haver a denúncia, mas com certeza o instrumento mais prático é o DISC-100, um número de fácil lembrança e que gera uma atuação o mais imediato possível. Na prefeitura também é utilizado o DISC-100, mas existem outras formas? Nós também utilizamos o DISC-100, mas as denúncias podem ser feitas em qualquer dos nossos equipamentos da assistência social, distribuídas nos bairros de Fortaleza, dentro dos territórios, que são os nossos CRAs e os nossos CREAs, além dos conselhos tutelares. Nós também temos a Rede Aquarela, que está sempre monitorando e fazendo abordagem social a crianças e adolescentes, tanto na orla como em alguns bairros onde a gente vê mais incidência do trabalho. E eu queria só ressaltar que durante todo esse mês nós estamos fazendo campanhas de divulgação dentro dos nossos equipamentos, fizemos uma caminhada em Messejana, utilizando os nossos adolescentes, que são provenientes de trabalho infantil ou de algum tipo de exploração ou das medidas sócio-educativas em meio aberto, liberdade assistida ou prestação de serviço comunitário, uma caminhada no bairro de Messejana, mais precisamente no Gereraú, para mostrar para essas pessoas que o trabalho infantil é danoso à saúde da nossa criança e do adolescente e que algumas crianças que participaram, que já tiveram essa vivência de trabalho infantil que estão tendo outra oportunidade dentro dos nossos programas sociais. E aí o Cavaleiro do Futuro é um programa da Prefeitura de Fortaleza que é o IPISMO, eles aprendem a assaltar, eles aprendem a cuidar de cavalo, uma parceria com a Polícia Militar do Estado do Ceará. E é interessante tocar nessa questão, nesse ponto até dos adolescentes, a partir do momento que são identificados esses trabalhos infantis, essas crianças são acolhidas de alguma forma, quando se tornam adolescentes, que tem essa necessidade de realmente se inserir de forma regulamentada no mercado de trabalho. Existe algum estímulo, existe alguma campanha, algo que volte realmente a atenção de empresas e pessoas para esse momento, para empregar esses adolescentes quando eles realmente estão aptos a trabalhar? O próprio Tribunal Superior do Trabalho modificou o que antes era um programa de erradicação do trabalho infantil e acrescentou o estímulo à aprendizagem, para que nesse sentido fosse divulgado que não é todo tipo de trabalho que é proibido ou que é prejudicial. A formação técnico-profissional do adolescente e essa ocupação específica que inclusive exige dele uma frequência escolar, essa é benéfica e essa deve ser estimulada, tanto para adolescentes em geral como também para adolescentes institucionalizados. Então, em situação de acolhimento, tanto os que cumprem medidas sócio-educativas como os que estão em acolhimento por não ter família, por ter havido destituição do poder familiar, existe o convênio do Tribunal de Justiça que estimula as empresas a adotarem esses adolescentes a fim de que quando completar 18 anos que eles tiverem que sair para viver suas vidas fora do acolhimento, já com a dificuldade de não ter uma família, que eles tenham pelo menos uma profissão para começar essa vida nova, essa família nova que eles começarão. E também tem o estímulo à aprendizagem rural, que também não é muito comum no campo, o trabalho do adolescente tem sido mais irregular. E nesse sentido o Senar tem feito uma grande campanha, teve um protocolo de intenções assinado com o TST para que haja divulgação da aprendizagem formal na atividade rural também. Só para a gente informar para quem não sabe, queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre a questão do trabalho do jovem aprendiz, a partir de que idade, de que forma ele pode acontecer para que as pessoas identifiquem que o trabalho está sendo feito da maneira correta. Podem ser aprendizes os jovens de 14, adolescentes de 14 até a idade de 24 anos. É um contrato por prazo determinado, é um contrato escrito, todo regulamentado, com a jornada regulamentada também, com as condições. O aprendiz tem uma certa garantia de emprego porque ele não vai sair da sua aprendizagem porque o empregador simplesmente decidiu. Ele vai sair se ele completar a idade máxima, se ele cometer uma falta grave ou se ele tiver uma insuficiência de frequência escolar que gere a perda do ano letivo. Nesse sentido, ele perde, inclusive, a aprendizagem. Isso é muito bom, essa vinculação. É uma oportunidade de aprendizagem e até de emprego, futuramente, porque ele está tendo aquela experiência. Isso, inclusive, de formação de cidadão. Inclusive, eu queria também complementar que está no site do governo do estado, da Secretaria do Trabalho do Desenvolvimento Social, as inscrições para o jovem aprendiz. Então, é só clicar lá no site stds.ce.gov.br e tem lá inscrições para o jovem aprendiz. Então, oportunidade para os jovens também que estejam ou não dentro da escolaridade se inscreverem lá para ter essa oportunidade de garantir vaga no mercado de trabalho. Que já é uma iniciativa do governo do estado. Mostrando que as instituições estão aí tentando fazer a sua parte, não é isso? Isso. É isso. Ok. Eu quero agradecer a presença das senhoras no programa de hoje. Nosso tempo acabou. Espero que a gente tenha passado aí uma mensagem sobre a importância de combater o trabalho infantil. Bom, é isso. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais! Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br